Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Under Armour Lheita Tsk, tsk. Desde que sempre destruí a sua força de minhas armas, eu decidi aprender de meus erros. Eu tive uma força de força de backup criada dentro de Metropolis. Isso não é onde nós tínhamos. Vamos voltar. Todos estão esperando por nós. Nós temos isso. Temos isso, parceiro. Nada pode nos derrubar com os dois no máximo poder, nem nem espaço. O que aconteceu, todos? Eu me desco esse lugar. O que aconteceu, Sonic? Você só desapareceu e desapareceu. Nada aconteceu. Literalmente. Vamos descoberar o Eggman. Lightning! We can show the world what we can do You are next to me and I'm next to you We should not screw until the battle is won No one's gonna get something to us Into each other we put our children How's the battle going? We've got all the ropes! If our fleet can keep the upper hand, We should have things under control soon! And you're gonna lose out of the fun if you don't hurry, Sonic. We have turned the pain Never knew how much I needed I needed somebody to help me this way We will never know We will never be The two of us are holding the key We see today A world we couldn't see Before I say goodbye to you What's on any of this phone? Baby gotta show the world what we can do When we can show the world what we can do Ah... February 2021 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.